Olá meus amigos um grande abraço a todos e aí como é que tá ficando o drone de vocês tá ficando legal também moçada o só uma coisa que eu preciso falar para vocês é que assim é algumas pessoas andam me perguntando com manda link de peça né eu a gente comprar esse esse é esse time que você acha de eu comprar esse outro ou então essa peça essa controladora x e colocar essa y não sei o que moçada infelizmente eu não posso colaborar nesse aspecto porque muito dessas coisas que dessas peças que as pessoas mandam aqui às vezes eu nem conheço então é fica complicado de dar um parecer sem estar com o drone de vocês aí na mão aí manipulando e tudo mais né então fica um pouco complicado né e tem que ler todo as especificações técnicas de cada uma das peças fica muito difícil para a gente tá então por isso é que eu nesse caso assim esse tipo de pergunta assim ah você acha de colocar esse motor x colocar um motor as y moçada o ideal é que vocês montem um drone que seja com as peças que nós estamos aqui embaixo aqui na descrição com as peças que estão aqui tá certo para poder é porque se vocês verem se vocês usarem essas peças aqui claro como vocês viram o nosso drone já tá pronto obviamente ele vai funcionar ele vai voar ok como o nosso está voando está funcionando normalmente beleza então então essa aqui é a nasa né a nossa controladora então ela vem nessa caixinha só que a versão completa ou seja convém gps tá certo aí vem aqui ó a nasa vem a controladora tá certo vem os cabos vários cabos são vários cabos aí para fazer as ligações que depois vou mostrar para vocês a PMU a power model tá bom você quer para o modo é o PMU a mesma coisa e o led que a gente chama de cabo led não ou simplesmente led tá que vai identificar a quantidade de status de recebimento do gps e também a você consegue através do tem uma entrada USB aqui depois vou mostrar para vocês que ela permite aí fazer as configurações da sua controladora lá no PC e um cabo USB de dados tá bom eu deixo frisado esse ponto aqui que é interessante mas só fazer não falar o porquê tá bom e aqui nós temos o a haste tá desmontada depois a gente vai montar essa haste do gps e o gps por si só por ele mesmo tá bom o gps certo então esse é o unboxing da nossa NASA tá da nossa controladora de voo com o seu respectivo gps para nós interessa agora isso aqui tá deixa eu abrir aqui cuidado para não cortar os fios né bom moçada isso aqui ó é a power model tá que que esse trequinho faz ele ele pega a energia isso aqui a gente vai soldar lá no mundo numa das 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 entradas dos de energia energia dos esses tá então ele pega aqui ó como a gente pode ver ó tem um negativo preto positivo ele aceita baterias de 2 até 6 s tá então o que que ele faz ele é um ele é um vamos dizer assim é um conversor de tensão tá ou seja é uma construção uma fonte aí do seu computador né vem 110 ele manda uma muda lá para dentro do computador 12 volts tá eu não sei se é 12 vou usar no computador mas é o princípio é esse tá bom além disso ele tem uma segunda função além de reduzir a se por exemplo você tiver usando 6s uma bateria 6s também tem uma segunda função que é estabilizar mandar sempre a mesma quantidade de energia no caso 5 volts para controladora tá porque você dá uma potência no seu drone por exemplo você puxa mais energia lá da bateria aí depois você você dá mais um ponte por exemplo mais energia da bateria ainda vai consumir aí você reduz a potência aumenta a potência então isso vai gerando oscilações na atenção tá ele isso aqui permite fazer o que ele vai receber a bateria vai tá nessa 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 loucura aí de de carrega descarrega e e carrega e normaliza né a atenção dela voltagem dela e aqui vai sempre sair 5 volts independentemente da condição da bateria tá em relação a essas rajadas de potência tá bom aqui então nós temos dois dois fios aqui nós temos três fios esse fio aqui marrom ele é o ground tá o fio do meio representa aqui a 3 amperes ou 5 volts e esse vi cena aqui significa o que que é o cabinho a laranja ele é o que ele é o sinal que é o sinal de monitoramento da bateria através desse cabo aqui é que você tem lá a condição da sua bateria tá tem gente que até tira esse cabinho aqui na tia o coletorzinho aqui tira esse cabinho eu recomendo não tirar porque a mas ela precisa saber o quanto tem de bateria né disponível para entrar por exemplo no caso de uma de um um feio o que eu sei se então alguma coisa nesse tipo tá então deixa o cabinho usa o cabinho tá bom esse o vizinha aqui tá bom vou de voltar bom bom e falar tudo isso que nós faremos nós vamos pegar aqui ó a power modo e aí aqui nós vamos soldar ela aqui em qualquer um você pode soldar em qualquer um do desses conectores aqui do esq tá dessa dessa partezinha que sobrou aqui do é qualquer um tá bom eu vou soldar ele aqui deixa eu me ver vou soldar aqui né aqui do lado esquerdo tá ou então você pode até pode soldar aqui atrás tanto faz eu vou soldar aqui para poder vou deixar em pezinho aqui a menina geralmente faz isso é então eu vou deixar a power módulo aqui em pezinho tá certo então vou soldar aqui no lado esquerdo eu não vou cortar esse cabo da power módulo porque porque se eu precisar usar para outros drones eu preciso do desse comprimento de cabo certo beleza então vamos fazer a solda então eu vou fazer então a mesma coisinha tá vou chegar aqui podia até feito isso antes acabei não lembrando mas tudo bem vou esquentar um pouquinho aqui fazer uma piscina aqui tem caras que já solda power módulo na própria no próprio conector aqui no próprio fio aqui do esq você pode pode fazer isso também pode mas tem espaço aqui pô faz aqui certo o cabinho aqui da power módulo já está estranhado tá então eu já vou simplesmente pura e simplesmente colocar ele aqui tá então positivo vermelho negativo preto da power módulo não vou fixar ela agora aqui porque eu vou fazer aqui um a gente vai ter que fazer um teste com os motores tá bom e aí o meu saldo é o seguinte eu já dei uma adiantadinha aqui mais ou menos na em algumas coisas eu fiz a verificação aí da power módulo tá deu uma ligada para ver se de repente tava alguma coisa algum problema tipo alguma coisa a ligada errada alguma coisa assim tá tudo ok tá todos os cabos estão conectados corretamente positivo e negativo a power módulo eu fiz aqui eu fiz aqui a solda da power módulo e aí depois que já que eu fiz a verificação dela tá tudo bem aí eu simplesmente usei aqui duas fita releman tem esses furinhos aqui ó do outro lado tem esses dois furinhos aqui eu coloquei passei a fita releman por dentro né e a fixei aqui a a power módulo tá bem fixa tá bem firme aqui no filme tá bom como eu já tenho feito praticamente tudo não é já tenho é ligado aqui pelo menos as a parte de soldagem praticamente todas aí eu passei o a fita isolante líquida tá como eu falei eu vou utilizar não vou fazer não vou ligar a fpv nem vou ligar a gimbal nesse drone tá se você for ligar você vai ter que pegar esses cabos aqui é esses cabos jst tá você pode comprar lá no site aí você vai fazer a ligação nesses nesses aqui da frente ou de trás qualquer um deles tá você vai fazer deixar previamente soldados tá porque para depois você poder fazer a passar a solda a solda líquida ou melhor a fita isolante líquida e não precisava ficar depois ficar tirando tal essa fita isolante líquida aqui moçada elas ela você consegue tirar ela depois tá é um pouco difícil mas você consegue tirar ela tá bom então por isso que por ela ser um pouquinho difícil então é interessante você já tá bem definido aí que já está aonde as ligações aonde vai estar tudo soldado tudo bonitinho bom como é que você vai usar a fita isolante líquida não é a você vai fazer é você vai cobrir né colocar uma 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 quantidade aqui em cima do local onde você queira fazer a solda né ou melhor fazer a proteção e aí com o pincel você vai passar por cima assim pincelando a região tá deixa uma camada generosa tá bom e aí você vai estar isolando aquela região ali tá bom aqui por exemplo ideal você também isole também os conectores aqui tá bom que eles também estão energizados tá mas eu não vou fazer isso por enquanto depois aí no acabamento eu vou fazer tá bom é ah mas eu não achei fita isolante líquida nem no mercado livre pessoal você pode usar um pinguinho de cola quente também tá só usa cola quente você pode usar também beleza eu prefiro usar fita isolante líquida dá praticamente no mesmo tá é que é um pouco mais tem um pouco mais de qualidade na na no que se refere a isolamento tá bom mas pode usar a fita só cola quente beleza então mamão com açúcar né moçada fácil de fazer isso aqui agora nós vamos no próximo capítulo nós vamos mostrar pra vocês como vocês vão fazer as ligações ou seja as conexões aqui da sua na sua controladora no seu receptor ou se todas as ligações aqui que a gente precisa para poder ter aí o correto funcionamento do nosso bom tá ok lembrando vocês que se você não é inscrito aqui da comandona por favor se inscreva agora aqui no nosso canal toda semana durante a semana tem vídeo novo aqui para vocês a gente se vê no próximo vídeo e aí e